E aí gente, Hakimino aqui, tá beleza? A gente viu no último vídeo sobre o Aidan, né? Sobre o artigo assinado Aidan, a gente já terminou. E aqui a gente, só mostrando aqui, que tem um paper, um paper não, um blog, um post do Towards the Dating Science, que é um post maravilhoso sobre Aidan. E você pode ver o porquê de Aidan ser o melhor de uma forma mais atualizada e um pouquinho mais, assim, bem explicada, né? Ele explica muito melhor do que eu expliquei aqui, principalmente a parte matemática, que eu não expliquei. É que é muito mais do que aquilo que eu mostrei. E aqui é continuando a nossa rede de GANS, tá? A gente tá continuando a nossa rede de GANS, é o final. Eu não mostrei tudo, aí é relacionado a gerar o resultado final, né? Da rede, aí na parte em vermelho é o gerador, né? Salvar as imagens do modelo, enfim. Pra realmente fazer o negócio funcionar, né? Então, no fim, eu não mostrei os resultados pra imagem, né? Mas reconhece aí, o programa nesse caso era pra reconhecer caracteres do Dita 7 Eminente, né? Pra reconhecer caracteres de números, imagens, né? Usando GANS. Então, eu espero que tenha sido claro como GANS funciona, mais ou menos, né? E agora o GANS é usado nesse paper, né? Ele vai ser usado nesse paper que a gente tava lendo antes. Então, vamos voltar ao paper. Depois a gente fala de GANS. Então, aqui o paper vai continuar falando sobre coisas que eles vão implementar no sistema, né? Que primeiro são os controladores cinemáticos, né? Eles vão falar que tem bastante pesquisa nesse assunto. Que vai citar alguns caras, né? Cover, Glitcher, Lee, Safonova, Rodgins. Que construíram coisas parecidas, né? Relacionados a controle de personagens, né? No mundo 3D. E aí, em verde, né? Tá relacionado a construção de gráficos de movimento, né? Que incluem edges, né? Correspondendo a cada parte de um clipe, né? De vídeos, né? Então, esses movimentos são relacionados a meio que as articulações do personagem. E aqui é um dos artigos que ele tá citando, né? É da Katerina Fragi-Kiadak, né? Entre outros caras que estavam com ela, né? Nesse artigo. Modelos de redes recorrentes em dinâmicas de humanos, né? E aqui, na verdade, é relacionado à forma que seres humanos se movem, né? A captar, através de vídeo, né? Meio que a forma que as pessoas se movem, né? Aprender isso, né? Isso aqui é muito usado pra, por exemplo, no TikTok. Esse artigo já é... Não é recente. É 2015, né? Mas aqui é muito usado no TikTok de você capturar o vídeo da pessoa, sabe, dançando. E aí você consegue meio que separar em grupos, né? Esses vídeos usando a inteligência artificial, né? Você vai ter ali na parte da esquerda o decoder, a rede recorrente e o encoder, né? Que no fim vai processar esses dados pra o que você quer... Não, pera, desculpa. É ao contrário. Você tem os dados ali que começam lá de baixo do X. Vai pelo encoder. Aí vai pela rede recorrente. E a rede recorrente... É... É... Dá o resultado do sistema, né? Que no caso, o X ali na parte da esquerda seria os vídeos, né? Os vídeos de pessoas se mexerem. E você pode ver em vídeos usando isso daí, que dá pra ver em tempo real o sistema captura os movimentos da pessoa. E eu vi até esse sistema sendo usado em... É... Como fala? Esse negócio de linguagem de sinais, né? Então, consegui traduzir esse linguagem de sinais através disso. Eu já vi uma pesquisa relacionada a isso, até um aplicativo. Então, no fim, é basicamente isso. Você quer meio que... Até meio que prever a pose da pessoa baseada no movimento dela atual. E na prática, é basicamente isso, né? Então... É... Tá mostrando diversos tipos de algoritmos, né? Se não me engano, o deles é IRD. Relacionado a... A calcular esse tipo de... Movimentos relacionados à pessoa. Voltando pro artigo, né? É... Do Carl. Então, esse daí foi me citado, né? Então, a gente tá pensando nisso, né? Eles estão tentando reproduzir isso de uma forma... É... Virtual, né? Num... Num personagem de um... Num mundo 3D. É... E aqui vai falar um pouco mais dos controladores cinemáticos, né? Que... Embora a sua habilidade em produzir as dinâmicas de movimento... É... Então, é... Basicamente, o que ele tá falando... É que o seu banco de dados vai fazer muita diferença na... É... Em como o seu sistema vai se comportar, né? Aprender a... Esses movimentos, né? Então, você quer, por exemplo, fazer um sistema... De um... É... De um tigre que anda que tem um tigre, né? Então, você usa vídeos de tigres pra fazer isso. Vários de animações, por exemplo... É... Pra o sistema aprender a... Copiar... Essas... Essas... Características, né? No movimento, né? Então... É imitar, né? É imitação, né? Desse movimentos. E na parte azul, tá falando que capturando... E... É... Fazendo... É... Meio que uma coisa... Meio que manual, né? É... De uma forma bem completa... É... Você... Poderia acomodar esse... Número grande aí... De... De possibilidades... De comportamento de agentes. Só que isso é impraticável, né? É... Então você... De um lado você tem... Por exemplo, um banco de dados de vídeos... É... Por exemplo... Relacionado a... Movimentos de quadrúpedes. É... Por outro lado também você tem a questão de você... Fazer isso de uma forma mais... É... Sabe... Mais perfeita, né? Mais... É... Mais manual. Só que a parte do manual você vai demorar muito, né? Você vai ficar, sei lá, muito tempo fazendo isso. Criando, sei lá, vídeos pra você usar no sistema. É... E... E... Talvez não tenha banco de dados prontos... Que permitam isso. Então... Esse é um problema muito importante, né? Na inteligência artificial. Quando você não tem banco de dados... É... Bonsuficiente pra você no momento. É... Ou quando você não pode fazer isso manualmente. Então... No caso, por exemplo, do AlphaStar... Do Open AI5... Eles... Que no caso do AlphaStar jogava StarCraft... E no Open AI5 jogava... É... Então esse é um problema. Aí na prática, o sistema, né? Então... Eu vou ficar na parte da direita primeiro, né? Que você vai ter... As legendas. É... Então dá pra ver que essa imagem aí... É... É determinado pelo parâmetro ST. Essa imagem de um quadrúpede aí. Eu tô olhando pra parte mais pra direita. Tá nas legendas. Então esse robô... Esse personagem... A personagem aí, né? É o estado atual. ST, né? Padrão aí na... Nomenclatura. Inteligência artificial ST é o estado atual. São os estados dos sistemas, né? Esse C-Ray é controle do usuário. Que é demarcado por essa... Por esse retângulo aí. Tracejado. É... A primitiva distribuição... Se lá... Seria... É... Provavelmente baseada nos dados passados. É nos vídeos, nos clipes, né? Eles estão se baseando em clipes... De personagens andando... Quadrúpedes andando. Ali... Aquele... Esse negócio que parece uma curva... É a distribuição de ações, né? Que é o chamado de policy, né? Do sistema... É... Pra aprender... A... Pra... Relacionado ao cálculo de gradientes... E a recompensa do sistema. É... E ali... Esse negócio que tá em azul... Em... É... Azul, né? Significa... É... Que o sistema está com... É... Uma simulação física, né? Então na parte A e na parte C... A gente tem simulação física... Na parte B não... Enfim... Então... É basicamente isso... É... A legenda é basicamente isso... Eu acho que em si... Não dá pra explicar muito... A partir dessa... Dessa... Dessa imagem... E a policy, né? No próximo vídeo a gente vai ver como funciona a policy... Ela não tá complexa quanto parece... Pelo contrário... Então a gente vai ver como funciona a policy pra calcular os... As recompensas do sistema, né? Então era isso... Até o próximo vídeo...